Como a gente sempre faz, toda a apresentação do Boiraúna, já há muitos anos, a gente sempre chama o coordenador do evento, a coordenadora do evento, cadê a Suzy? Vai lá, Suzy. Suzy? Vai lá, Suzy. Onde está a Suzy? Suzy, está pertinho de você. Suzy, quando você convidou a gente, nós viemos com a missão de trazer alegria, né, pessoal? E também, com essa gente linda que está aqui, então, diante desse grupo do Boiraúna, Imaculada, Teu Dori com Boa Morte, Thales Gabriel, Ita, Deia, Alessandra, Regina Grunis, Ana, Joyce, Leopardo, Quélio, Rainer, Marina, Ezo, Marlé, e Li, Boa! E esse pessoal, em nome de todas essas pessoas lindas, e do Boiraúna, que sempre está nos passos tão, tão solitários, porque falta, aflora, muito desmatamento, muito desmatamento, então, Suzy, aqui está, receba da mão dessa linda menina, essa árvore que você vai ter incumbência agora, você vai voltar na missão de plantar, ok? Com certeza. É, Cajá. Eu quero agradecer, e fiquei encantado, cada vez que eu vejo, está mais bonito o grupo de vocês, é um encantamento, vocês estão de parabéns, que bom que existam pessoas como vocês que preservam a cultura, a tradição, o folclore, né? É muito importante isso, agradecer um ícone aqui, que é o Teodorico, né? Que é uma pessoa que muito, muito faz pela cultura do Estado, um brilhante escritor, né? E a vocês que eu não conheço todos, mas vão com o meu coração, eu estou, eu, assim, deixo o meu coração com vocês, de tão emocionada que fiquei. Muito obrigada pela participação. Gratidão, gratidão, nossa também. Ó, simplesmente, só duas palavras que eu não sei falar. A gente está agradecido em mostrar as nossas raízes, que é a base de toda a criação para a educação, para o meio ambiente, para a nossa vida, gente. Muito obrigado a todos. É isso aí. Gratidão e com essa alegria, nós voltamos com a Deus e Nossa Senhora, vocês ficam com muitas bênçãos aí também, e que levem a cultura popular, difundam por onde vocês forem. E agora nós vamos prestigiar as meninas, as jandinas capixabas. Queremos agradecer aí a paz.